Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês sobre como fazer substrato para a rosa do deserto. Rosa do deserto é essa planta linda, essa planta que todo mundo quando vê se apaixona uma planta muito linda para se cultivar, que dá uma flor muito linda mesmo para quem não conhece eu vou deixar algumas imagens aí na tela, conheça essa planta, compre ela, cultiva ela é muito gostoso estar cultivando e estar vendo essas flores aí que tem cada uma mais linda que a outra vale a pena você cultivar aí na sua casa. Então primeiro aí para quem não é inscrito no canal clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para me ajudar aí deixa um comentário aí que tem sempre vídeo novo no canal. Outra coisa, no último vídeo eu falei que tinha criado um grupo aí no WhatsApp, o link está na descrição aí, quem quiser conversar comigo ter esse contato mais direto comigo aí, só clicar no link da descrição aí se tiver no celular já vai ser redirecionado direto para o grupo e faz parte aí desse grupo para a gente poder estar conversando mais aí, tá bom? Basicamente esse substrato nosso a gente vai utilizar o que? A areia, areia grossa aí de construção, né? Você vai estar poder pegando aí na construção se você tiver a obra em casa, é só pegar aquele restinho que sobrou, areia grossa isso daqui é carvão de churrasco, só que tem que ser um carvão que não foi utilizado o carvão aí você pegou ele novinho, reserva alguns aí, antes de fazer seu churrasco você retira alguns para você e quebra ele em pedacinhos pequenos, de médio para grande não exageradamente grande, mas médio e grande, o pozinho você peneira, é só você passar na peneira, numa peneira aí, para poder estar retirando o pó e a gente ficar só com os pedacinhos assim, tá dando para vocês verem, eu tenho alguns pedacinhos menores, né? E alguns maiores um pouquinho, não exageradamente grande, mas médio e aqui a nossa terra com humus de minhoca, tá 50% de terra, terra aí do quintal e 50% de humus de minhoca ou esterco de boi, tanto faz, tem que ter alguma adubação, né? Para ter nutriente para a nossa planta, então esse substrato nosso aí a gente vai estar fazendo como? A gente vai estar pegando uma medida, no caso eu vou utilizar esse copinho, mas você vai estar podendo utilizar qualquer medida aí se for uma quantidade maior, que você tem aí de mudas de rosa do deserto, você vai estar utilizando um copo maior, ou um balde, ou uma bacia, o que você preferir, né? Você vai estar pegando uma medida de areia essa nossa terra ali, essa nossa terra aqui, ela pode ter bastante matéria orgânica folhas, galhos, essas coisas assim que a rosa do deserto gosta muito. Eu vou estar misturando aqui no chão mesmo, só para a gente estar explicando aí para vocês. Eu vou estar utilizando uma medida também do nosso carvão, uma medida do nosso carvão aqui, já quebrado. Vou colocar mais um pouquinho dele aqui. Porque a rosa do deserto, ela gosta de uma terra bem drenada e esse carvão aqui vai ajudar a estar fazendo essa drenagem, entendeu? A terra não compactar. A areia e o carvão são muito, muito bons para isso, para não deixar a terra socar, deixar a terra ficar compactada. E a gente vai estar colocando uma medida de cada um. E a gente vai estar misturando isso agora. Vou misturar aqui com a mão mesmo, não tem muita frescura não. A gente mistura na mão mesmo. E essa terra nossa vai ficar bem aerada, bem descompactada, né? Está passando um carro de propaganda aqui do lado, mas não vai atrapalhar o vídeo não. Ó, a nossa terra vai ter que ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Não vai ficar socada, ó. A gente pega e não consegue socar ela. É uma terra assim que a gente precisa. Porque a rosa do deserto, ela gosta muito de água. Ela não gosta de ficar encharcada, mas ela gosta muito da água. Agora eu vou estar explicando para vocês o como fazer para colocar essa terra no vaso. A gente vai estar colocando alguns pedaços de cerâmica, nesse caso aqui, pedaços de telha, né? Que eu coloquei aqui no fundo desse vaso. E vai estar colocando esse substrato direto por cima da nossa cerâmica. É só colocar aqui por cima. Simples, muito fácil de fazer. Esse vaso aqui eu ganhei de um inscrito do canal, Edmar, meu amigo também. Me deu esse vaso aqui. E eu depois vou estar plantando a minha muda de rosa do deserto que eu tenho ali nesse vaso aqui para ela estar desenvolvendo mais que ela está no vasinho menor. Espero que vocês tenham gostado aí deste substrato. Façam aí na casa de vocês. Não tem necessidade de comprar. Esse substrato aqui dá muito certo para a rosa do deserto. Você só vai estar fazendo a adubação aí, né? É regularmente, normal. Mas é um substrato já com nutrientes. Um substrato que não deixa acumular água e a rosa do deserto não guarda esse acúmulo de água. Ela adora a água, mas tem que ser bem drenada para não apodrecer as suas raízes, encharcar a terra e apodrecer as raízes, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!